A CIDADE NO BRASIL o meu sentimento, o meu amor pelo Rotary e incentivá-los a que fizessem mesmo. E eu acredito que se não chegamos a 100%, pelo menos aí uma boa percentagem que nos levou a nos sentir gratificados pelo carinho, pelo amor recebido por todos vocês. As minhas visitas ficaram marcadas em meus sentimentos inesquecíveis. Serão para mim a recordação eterna de gratidão e de agradecimento a todos vocês. Muito obrigado por tudo e eu espero que vocês continuem a amar o nosso distrito, amar o Rotary e incentivar todos os demais companheiros a que façam mesmo. Muito obrigado.